Fala galera, aqui é o Eric, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com o Speedrunners com o JVMukaze, olá! Gente... Tá ali galera, Mukaze na área. E aí galera, beleza? Mum, faz de novo a provocação. Oi, eu sou o grande gato músico. Ah, que da hora. Olha a minha provocação. Olha lá. Olha a minha provocação aqui. Não, não é aí não, é pra direita. Olha a minha provocação, olha a minha provocação aqui, olha a minha provocação aqui. Nossa, eu juro que eu nem... Pra mim era pra direita ainda. Pra mim era pra direita também, ainda bem que ela mostrou. Ok, agora começando a partida, vamos lá gente, corre, corre. O JV resolveu roubar o gatinho da Mukaze. Que? Eu sou o gatinho melhor agora. E a Mukaze agora tá com o gatinho ali. Nossa! Tem um toque e o Mukaze. Não, não, não. Se tem alguém que é um gatinho... Falou galera. Caramba. Olha a galera aí. Já odiei aquele lugar. Eu sou o melhor gatinho de todos. E agora eu sou o gato bruxa. Sou o gato bruxa. Eu tenho vontade de ter um gato preto, sabia? E dar o nome dele de azar. Eu não tenho vontade de pegar alguma coisa pro Eric. De azar? Salem? Eita, meu Deus do céu. Nossa, quem fez isso comigo na mesa? Pergunta nada aí pra mim agora, ó. Não, mas daí... Seja debochado comigo agora. Quero ver. O pior de tudo é que tipo assim, eu tava caindo, eu peguei o JV também, também tava caindo, e daí a gente caiu junto. Nossa. Olha, Eric. Passa aí agora. E aí? Ai! Ai! Minha bomba! Explode minha bomba! Nele mesmo. Mano... Que ônibus. Se eu tivesse soltado o certo, eu pegava bruxa, entendeu? Eu sou o gato que voa, bebê. Aí, olha lá. Eu vou. E voa mesmo? Eu vou daqui. Um olho pra trás! Caramba! Agora, agora... Agora um gato puxou outro gato ali. Eu vi o gato só aqui. Eu vou gaitar na cara dele. Genial. Nossa senhora! Olha o voador! A caveira voadora! Só pra fazer. Não, só eu tô voando. Tá viajando? Não, eu não tô viajando. Tô viajando assim, pelos céus! Ai, era pra esquerda mesmo! Ai! Como é que você confundiu? Você veio de lá? É porque eu achei que ia virar... Meu Deus, vou morrer. Mas você veio de lá? Sim, mas eu achei que ia descer... Mas você veio de lá! Tô usando. Pera aí, pare aí. Aí! Aprendi a passar! Quase deu ruim pra mim. Mas você veio de lá, Tô usando. Pera aí. Agora eu paguei. Agora eu paguei. Ok. Agora eu passo aqui bem... Marluisa! Não tô tranquilo. Tomou! Tomou! Ei, ei! Que isso, João? Que isso? Quase, hein? Toma! Imagina um gelo aí em fogo com vocês. Não! Não, não! Tô jurando que era o JV! Ah! Se confundiu! Trocou o personagem! Se confundiu! Meu Deus do céu! Trouxete! Ok! Ai, bateu na caixa! Que não! Que já era, hein? Que já era? Verdade! Não! Mano! Se não fosse essa descida... Se não fosse teste que eu joguei antes. Agora era pam, pam, pam! Estão sentindo o cheiro de... Testou o mapa! Não, não é esse daqui não! Esse aqui, esse aqui. Esse aqui qual? Iphone? Iphone. É do fone, tá? Do Rony, do Rony. Eu salvei o replay sem querer ali, mas tudo bem. Vamos lá. Uma boa parte de em casa, a sua. Exato. Será que é embaixo ou em cima e aqui do lado? Pega aí. Pode ser, agora nós temos certeza, viu? Nossa, ferrou, ferrou. Falou, Eric! Ferrou, ferrou! Não! Cadê? Eu tô pensando que era o JV de novo, né? O gás sou ninja! Ai, eu vou morrer. Caramba, esse mapa aqui... Eu pensando, pô, tá acertando tudo aqui na hora! Não, e o pior é tipo... Tô acertando sem clicar no teclado, dó! Eu sou muito boa! Não, eu tava clicando aqui, eu tava clicando! Pera. Pera. Salta aqui! Salta aqui! Falou, JV! Vamos ver! Não! Eu volto! Eu volto! Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ainda bem que eu fui por cima, né, Moncase? Ainda bem, né? Ó! Eu achei que eu conseguia... Ué! Gente! Morreu! Não! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Isso aqui, ó! Não! Eu tava na frente e eu morri! Ficou até quieto! Ficou até quieto! Mano! Que jogo roubado, mano! Jogo... Não! Nossa! Nossa! Foi quase, hein? Foi quase, foi quase! Eu sou a super bruxa! Ih! Ai, droga! O que que você fez, Mon? O que que você fez sozinha ali? Eu não sei, gente! Com os cérebros! Ih! Olha lá! Agora complicou! Ah! Conseguiu! Conseguiu! Sai, João! Morreu! Agora morreu! Morreu o que, meu irmão? Morreu o que que vai morrer? É ele! É só o gato bruxa! Nossa! É só o grande bruxa! Mano! Que mapa perdido! Eu não sei o que tá acontecendo esse mapa, não! Uh! Meu Deus! E aí, gato bruxa? E aí? Congelou! Não congelou! Errou o gato bruxa! Nossa! O Jatavê passou pela mesma coisa que eu passei, mano! Ele foi pelo caminho certo e morreu! Ganhou o seu mundo e vai! Ah! Vai! Vai! Ok, meu irmão! Tô te elogiando aqui, ó! Me xingou aqui, ó! Mas eu não ganhei! Achei que daí você tava sendo irônico! Ok! Que isso? Pera aí! Pra onde eu vou? Pra cá! Isso aí, isso aí, isso aí! Pra cá, pra cá, pra cá! Falou! É esse mapa confuso! Meu Deus do céu! É muito confuso! Nossa! Nossa! Rapaz! É agora! Não! Não! De novo não! De novo não! Tranquilo! Corre! 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 Que mapa difícil, mano! Eu toque, não faço! JV só tá ganhando porque nós tá errando, porque se nós não tivesse errando! Tô ganhando porque eu sou bom! Nada a ver, rapaz! Calma! Calma! Eu, 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 calma! Eu quase morri aqui! Meu Deus do céu! Travamos o C ali, mano! Não! O negócio fechou, eu fiquei no meio do negócio! O mar fechou, eu fiquei! Conhece isso? Não! O mar fechou, eu não sabia se ia voltar, eu fiquei! É! Ah! Já tá me conhece! Conhece uma piada, galera! Eu conheço piada, galera! Que isso, rapaz! Ó! Conhece isso aqui também, Eric? Vem cá! Não! Não! Conheço não, JV! Não, não, não conheço! Ah, não acredito que pegou em cima! Não, mas agora eu passo! Não, agora tá tranquilo! Ai, todo mundo! Os dois! Os dois! Vai, 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 vai! Não, não, não peguei! Falou! 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 Não! Não! Falou, JV! Não! Não! Falou, JV! Não, não peguei! Não, não peguei também! Calma! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Tô nervoso demais! Tô nervoso demais! Tô nervoso demais! Tô nervosíssimo! Ai, eu só lembrava dessa parte só! Só dessa parte que eu lembrava desse mapa! Do resto... Ei, isso aqui é reto, hein! Valeu, galera! Desvia aí! Uuuuh! Rapaz! É, mas você não acertou eu, né? Não! Não, 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 não! Calma, calma, calma! Calma, espera! Falou, galera! Concentra! Ih, rapaz! Já vai ser desmancado aqui, hein! Ah, eu não congelei ninguém! Congelou o cérebro! Não! Quem que me derrubou? Moon Case! Toma aí, Moon Case! Também aí, ó! Deixa eu falar! O negócio era meu! Eu acertei em mim mesmo! Nossa, toque! Mano, acho que ela derrubou a caixa em mim! Você derrubou uma caixa? Não, eu derrubei uma bola de fogo gigante em você! E acertou nós dois? Não! Aí eu te acertei! Aí eu passei! Aí eu acertei o... Eu peguei depois o foguete em mim! Putz! Ela jogou o foguete nela mesma! Resumindo a história! Resumindo! Deu o game pro JV! Dei uma mega jogada ali no Eric! E joguei em mim também! E jogou na ela também! Quer dizer... Aqui, ó! Nossa! Desviei! Não sei nem como! Ó, no ar aqui! No ar nada, JV! Pelo amor de Deus, JV! Nossa, Monkis tomou ali, mano! Ou não? Eu meio que não tomei nada! Sério? Pra mim, você tem que ter tomado aqui! Eu não tomei nada! Vou ativar as três hoje? Desculpa! Vou ativar assim, ó! Vou aqui, ó! O que é isso? Não! O que é que é uma super desgraça? Já olha aqui! Ficou nervosa, tô nervosa! Ficou nervosa! Tá suave, JV! Aqui, ó! Aqui? NÃO! Caramba, eu não vi que você tava com isso, mano! Não, agora eu tô nervoso, agora eu tô nervoso! Tá nervoso? Tá nervoso, tá nervoso! Agora eu ganho! Easy peasy aqui, ó! Ó, Monkis! Opa! Cadê? Cadê? Falou! Ah, Monkis, por favor! Meu Deus do céu! Estou estrapalhando isso aqui! Meu, você tá uma doideira que soja! Eu dei uma mega jogada ali no JV! Nossa, mega jogada você deu agora! Começou caindo! Ui! Quase! Muito quase! Verdade! Vem, João! Passa aí! Que isso! A Monkis me segurou, eu peguei o laser pra frente, ela veio pra frente, ela veio pra trás! Vai, Monkis! Ai! Volta, Monkis! Não, eu botei na caixa! Peguei ele agora, agora não! Agora não, agora não! Não vai acertar! Não vai acertar! Não sei, Rui! Fica encaixar! Agora, Monkis, vou dizer a hora! Agora! Agora! Não! Não, não, não! Ela jogou bem! Ela jogou bem! Ela jogou bem! Não, 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 não vai ganhar não! É o Mício! É o Mício! Hoje não! Hoje não! Hoje! Ai, 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 ai! Hoje sim! Hoje sim! Ai, soltei coisa errada! Ai! Demora! Olha o Mício é voltado, Eric! Aquele Mício é voltado, Eric! Não! Não vai, não vai, não! Não vai! Não vai, não vai! Ai, ó! Tomou! Voltou em mim! Ui! Desviei! Ai, bati! Vem, mu! Oi! Não! Calma aí, calma aí! Gente, gente, gente! Amigo, amigo, amigo! Amigo, 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 amigo! Leva ele embora! Leva ele embora! Leva ele embora! Não! Mano, eu já ganhei isso aqui! Vou ganhar! Vou ganhar finalmente, rapaz! Não vem, não! Cadê? Bora, bora, bora! Pra onde, mano? Bora pra linha final aqui, ó! Eu falo umas coisas nada a ver, né, João? Olha, eu, calma aí! Ah, nada a ver! Não, 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 não! O que, João? Você tá jogando coisa em mim, João? Ele tá jogando coisa na boca! Etafadega! Não, errei! Errei, errei! Não! Não, não! Congelei, congelei! Congelei! Calma, 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 calma! Alguém ligue essa menina! Alguém ligue esse gato, velho! Vem aqui, Mukase! Valeu, galera! Falou, Mukase! Toma a caixa! Ai, não tomou! Calma, agora vai tomar! Agora vai tomar! Falou, falou! O jogo tava pra mim? Voltou? Voltou! Travou! Voltou aqui também! Calma! Calma! Concentração! Que não passa dessa partida! Não vai passar dessa partida, JV! Não vai passar, Mukase! Não, eu tomei, não! Congelou, congelou! Eu sou o futuro do gato! Não! Não! Ai, eu vou morrer! Ó o míssil! Ó o míssil, Muk! Não, não, não! Calma! Ó o míssil, Muk! De novo! Ah, acertei errado! Ó o míssil, Eric! Olha a bola de fogo! É o míssil e a bola de fogo do Eric! Não, gente! Peguei o boost certinho! Coitinho! Vai tomando! Peguei o boost! Tô, velho! Eu não sei nem onde eu tô! Eu tô perdido aí também! Morri no céu! Ah, no céu foi bom, né? Errou! Ah, rapaz! Não vem, não! Não! Não tem prazer meia estratégia de área contra um amigo já! Shhh! Shhh! Falou! Ficou bem nessa parte, né mano? Falou? Já tem saudade, já? A cima fica aí! Ele vai tentar, ele vai tentar! Ele vai tentar! Falei que ele não vai encontrar! Consegui! Ai, eu errei! Uuuuuuuuh... Cara, ele tá pegando agora! Nau! Não, não! Não! Calma! Não! Que negócio! Não! É agora, é agora! Não! É o herdeiro do gato! Não! Não, não coloquei lei! Aaaaaaaaaaaah! Mereço, tchau! Naaaaaaãão! Ah, mano O Miso na cola Galera, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, meu Deus O vídeo mais gritaria Que teve de Super Runners Na vida de todo mundo Galera, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Inscreva-se no canal, o canal do JV e da Monquise Tá aqui na descrição e eu espero vocês na próxima Valeu, um abraço do Eric, falou